Bom, rapaziada, olha só, quando surge, sejam bem-vindos a mais um Café Alviverde aí, que tá mais pra café azul, né? Porque o cenário tá cada vez mais azul. Cruz de Savoy aqui, ó. Essa camiseta é verde, acreditem, tá? Mas é por conta da iluminação que eu uso à noite, ela fica muito puxada por esse tom azul. Mas quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e eu diria que mexer com esse tipo de conteúdo é quase que mexer num vespeiro. No entanto, eu acho necessário. Veja só o que aconteceu. Depois de muito tempo, né? Depois de longos 10 anos aí da declaração do André Sanches, a gente vê o Corinthians, né? Enfim, pagando a conta. Uma dívida de 600 milhões, um estádio com uma dívida, no meu ponto de vista, impagável. Mas vamos tentar lembrar o que dizia André Sanches em 2010. As garantias da nossa parte jurídica, parte financeira e parte de merchandising tudo no estádio, pra gente não cometer sorrir hoje e daqui 5, 6 anos tá tão chorando. Porque pode ser uma coisa muito boa no momento e depois pode se tornar um mico. Relação à Copa do Mundo, eu não acredito em nada perante o Corinthians. O Corinthians vai fazer um estádio pra ele e não pra uma Copa do Mundo, ou que vai depois pegar um da prefeitura ou do governo, quer que seja, o Corinthians toma conta. O Corinthians não vai fazer esse tipo de parceria. Ou o Corinthians faz um estádio pra ele ou não tem estádio. Olha só, em 2010 se pintava essa verdade. Temos que tomar cuidado porque daqui a 5, 6 anos... E agora, longos anos depois, em 2020, Juca Kifuri, em uma conferência, igual a gente faz aqui, numa live, ele abriu o seu coração e disse meia dúzia de situações que a gente normalmente não escuta nem dele nem de outro profissional da imprensa. Ainda mais dele, alinhado com o governo anterior, e muito mais, corintiano declarado. Olha as declarações do Juca Kifuri e eu queria que você pensasse e depois deixasse o seu sincero comentário aqui embaixo. Se liga. É inegável que o Andrés teve um papel no começo de momentos gloriosos do Corinthians. Mas eu costumo dizer, Otiloni, e mantenho, e mantenho. E não é um elogio, pra deixar bem claro, é uma crítica republicana que o melhor presidente da história do Corinthians se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É por causa da existência do Lula como presidente da República que o Corinthians criou, construiu o CT que construiu, o Corinthians construiu a arena que construiu, que não era pra se paga. A arena era um presente da Odebrecht. Só que em meio ao presente estar se consumando, houve uma operação Lava Jato. E essa operação Lava Jato exige que o Corinthians pague aquilo que o Corinthians não pagaria. Porque o plano era a manutenção dos governos do PT e, de alguma maneira, o Odebrecht se compensava com o presente que tinha dado por Corinthians no seu estádio. O que saía era preço de amendoim diante de tudo que o futuro projetava. Só que esse futuro foi interrompido. Então, o Andrés é o Eurico Miranda no Corinthians. É inegável que houve momentos em que o Eurico Miranda contribuiu para as glórias do Vasco. Voltando aqui, rapaziada. É curioso quando todo mundo apontava. Não sei por que essa declaração do Juca Kifuri causou tanto alvoroço por quem republicou ela. Porque a gente já fala isso há muito tempo. Tem o meu, tem o seu dinheiro envolvido nesse estádio do Corinthians. E a administração do Corinthians é uma administração referência do que não se fazer. Corinthians, Cruzeiro, cumprem esse protocolo. Palmeiras antes do Paulo Nobre. Então, quando eu trago esses assuntos aqui, não é definitivamente para desmoralizar o Corinthians, não. De fato, o Corinthians nem precisa, nem precisava disso. Não precisa de um presidente igual o Andrés Santos, não precisava desse estádio, da maneira e dos moldes, né? Vamos tentar passar por cima de tudo e todos a custo do quê? A custo de ser campeão aqui, campeão ali. Quem que vai pagar essa conta? O corintiano? O torcedor de bem? O Andrés Sanches vai sair do bolso dele para pagar essa conta? Queria saber de vocês. E ainda mais, né? Os termos utilizados pelo Juca Kifuri, citando, né? Que a programação era não pagar o estádio. Olha o quão isso é grave. A programação era não pagar. Cara, isso é, assim, tipo, foge da minha capacidade mínima de interpretação. Então, eu não quero mexer muito nesse vespeiro, mas eu quero trazer para cá, porque durante o desenvolvimento do canal, lá em 2014 e 2015, existia, né, uma certa comparação dos estádios, né? Estádio do Palmeiras e estádio do Corinthians. E aí eu também tenho que voltar para vocês entenderem o nosso lado da diferença de modelo de negócio, que é claro, não precisava nem fazer isso. Mas quando o Paulo Nobre citou a importância do sócio-torcedor, que isso é algo que a gente tem que ligar, sinal de alerta, e também, obviamente, explicou um pouco do modelo de negócio do nosso estádio, que é um modelo totalmente diferente do estádio do Corinthians. É um modelo muito mais sólido e muito mais atrativo, né, para um clube sério, como é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Se liga aí o que disse o nosso presidente anterior e o nosso futuro, se Deus quiser. Esse engajamento do palmeirense passou a ser uma fonte de receita maravilhosa. A arena é um teste. O Palmeiras, nesses 102 anos, sempre teve casa própria. O Palmeiras nunca morou de aluguel. Então, o Palmeirense estranhou muito ficar cinco anos fora. Eu tinha certeza que, voltando ao palestra, a gente teria sempre um público muito menor do que no Paquembu. E o palestra, remoldado, redecorado, como o Allianz Parque, nossa, um motivo de muito, muito, muito orgulho para todo o palmeirense. E, realmente, ele, num primeiro momento, encheu muito a arena e, depois, com um time competitivo vindo das rendas da arena, das rendas do sócio-torcedor, das rendas da televisão, das rendas de tudo que o Palmeiras tinha. E daí vieram os patrocínios, coisa que a gente não teve em 13 e em 14. E o patrocinador realmente se empolgou com estar aparecendo na camisa do Palmeiras e fez um patrocínio que foi o melhor patrocínio do Brasil. Tudo isso acabou gerando o tal do círculo virtuoso. Então, rapaziada, o que vocês acham a respeito de tudo isso? Paulo Nobre ali foi bem direto, né? Eu cortei esse trecho da entrevista da Jovem Pan. Todos os créditos aí da Jovem Pan. Essa entrevista dá época de três anos e pouco para trás. Essa entrevista já tem mais de três anos. O tempo passa muito rápido, mas o Palmeiras tem que ligar o sinal de alerta. Ali já dizia Paulo Nobre que o nosso segundo, terceiro patrocinador hoje seria o terceiro, é o sócio avante. A gente tem perdido muito sócio. Nós estamos vivendo um momento bem delicado e bem difícil. Então, eu acredito demais que a gente tem que ligar o sinal vermelho, não por conta do rival, por conta dessa discrepância que é a administração do Corinthians e do Palmeiras, mas por conta da nossa melhor versão, da nossa melhor administração. Então, acho que fica um pouco do legado. Fazendo um giro rápido para o mercado da bola, Daniel Munhoz diz que não tem pressa para sair da Colômbia. Inclusive, é um jogador que tem se destacado agora no futebol colombiano. O Palmeiras tem que tomar cuidado para não cometer os mesmos erros. Acho, sim, que é um baita lateral, apoia muito bem, joga muito bem, porém, não dá para contratar hoje com o dólar do jeito que está neste momento aqui, que eu acabei de fazer um print do valor do dólar. Valor aproximado, porque a negociação não vai sair hoje. Então, acho que não é o momento do Palmeiras pensar em contratações. Existe uma forçação de barra da imprensa em tentar encaixar Daniel Munhoz, seja em Palmeiras ou em Flamengo. O próprio Flamengo já disse que por esse valor não contrata, então não é o Palmeiras que tem que passar por cima, porque a gente está citando administrações ruins e não dá para fazer contratação hoje fora do mercado nacional visando uma aquisição em definitiva de quatro, cinco anos de contrato do jeito que está o dólar. Não tem como. O que dá para fazer? Jogadores livres no mercado que podem vir somente para pagamento de salário sem essa questão presa a uma negociação a longo prazo. Eu acho que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com isso, tentar achar referencial na base, tentar achar referencial no futebol nacional mesmo e tomar cuidado com esse tipo de negócio nesse momento porque existe um lobby muito grande na imprensa. Lembrando que a gente grava hoje com o goleiro Sérgio, não vejo a hora aí, montei já as perguntas, vai ser muito legal, a gente vai soltar na quinta-feira no Insta Verde TV, então fica de olho em todos os nossos canais. Hoje o Insta Verde, a não ser que saia notícia, ele vai ficar lá com o último vídeo, que o último vídeo é muito interessante a pauta, que é a da FIFA, que faz referência à nossa última live aqui, então se você ainda não assistiu, assista, se você ainda não é inscrito aí, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vá na aba de inscrições. Na sua aba de inscrições, você vai achar o nosso canal e vai ver tudo que a gente está publicando, então entra uma vez aqui por dia nos canais que você vai ver que trabalho não falta, vídeo não falta, dedicação tampouco. Um abraço, tamo junto, até a próxima e valeu galera, aqui ó, avante palestra.